O inquérito policial é um procedimento administrativo preliminar, conduzido pela polícia judiciária, polícia civil ou federal, dependendo da competência, cuja finalidade é a investigação de infrações penais e a colheita de provas que permitam ao Ministério Público formular uma acusação. Ele é regido por diversos princípios específicos, que são essenciais para garantir a legalidade e a eficácia do processo penal. Vamos explorar os princípios do inquérito policial. Princípio da oficialidade O inquérito policial é instaurado e conduzido por autoridades públicas, delegados de polícia, que têm o dever de investigar as infrações penais de ofício, independentemente de provocação. Previsão legal Este princípio é decorrente do próprio papel da polícia judiciária, conforme previsto no artigo 144 da Constituição Federal e nos artigos 4º e 5º do Código de Processo Penal. Princípio da indisponibilidade Uma vez iniciado o inquérito policial, não pode ser arquivado ou descontinuado pela polícia. Somente o Ministério Público tem autoridade para pedir o arquivamento ao juiz. Ou decidir não apresentar denúncia após o recebimento das informações do inquérito. Previsão legal O Código de Processo Penal não menciona expressamente este princípio, mas ele é inferido do papel do Ministério Público nos artigos 17 e 18, que discutem o não arquivamento unilateral das investigações pela polícia. Princípio da autoridade Este é um dos princípios mais importantes, mas antes de tratar sobre ele, eu vou pedir para você colaborar com o canal e se inscrever, e comentar Eu Vou Passar. Aproveitando, você que está se preparando para as carreiras policiais, ou para a OAB, já sabe da importância de dominar direito penal, direito processual penal, e leis penais especiais, certo? Agora, imagine ter acesso a uma plataforma onde tudo isso é apresentado de forma dinâmica e envolvente, com aulas animadas, apostilas ilustradas, caderno de questões comentadas e mapas mentais. Eu criei a comunidade em estante jurídico, pensando exatamente nas suas necessidades. Não perca essa oportunidade de transformar sua preparação. Acesse agora mesmo clicando no link da descrição e no primeiro comentário, e descubra como gabaritar essas matérias. Junte-se a nós e seja o próximo a conquistar seus objetivos. Voltando. O inquérito é conduzido sob a autoridade do delegado de polícia, que tem a prerrogativa de dirigir as investigações, decidir sobre a realização de dirigências e colher provas. Previsão legal. O Código de Processo Penal, em seu artigo 6º, confere à autoridade policial amplos poderes para dirigir a investigação. Princípio da inquisitorialidade. O inquérito policial é de natureza inquisitiva, o que significa que não é obrigatório seguir o princípio do contraditório e da ampla defesa nesta fase. O investigado não tem o direito de inferir nas investigações, embora possa realizar atos que considerar pertinentes para sua defesa, como a realização de exames e perícias independentes. Previsão legal. Não há uma previsão legal explícita sobre este princípio no Código de Processo Penal, mas é um entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, com base na natureza investigatória do inquérito. Princípio do sigilo. As investigações do inquérito policial geralmente são realizadas em sigilo para garantir a eficácia das investigações e a proteção da intimidade das pessoas envolvidas. No entanto, esse sigilo não é absoluto e os advogados dos investigados têm direito de acesso aos autos do inquérito, desde que não comprometam as diligências em andamento. Previsão legal. Artigo 20 do Código de Processo Penal estabelece que a autoridade assegurará o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Princípio da escrituração. Todo procedimento investigatório deve ser documentado de forma escrita, com a formalização das diligências, depoimentos e provas coletadas, garantindo-se assim a transparência e a possibilidade de revisão judicial. Previsão legal. Artigo 9 do Código de Processo Penal menciona que todos os termos de depoimento e demais peças do inquérito devem ser reduzidos a escrito. Lembre-se, para gabaritar direito penal, direito processual penal e leis penais especiais, venha para a comunidade em estante jurídico. O link está na descrição e no primeiro comentário. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula!